Stanisla de Guaita Guaita nasceu às 5 horas da manhã, no dia 6 de abril, sábado, em 1861, em Alteville, na Lorraine Francesa. Seu signo ascendente em peixes, em 27 graus e 30 minutos, e seu signo solar em ares. Aqui prestamos nossa homenagem a este mago e mestre do passado, através de um dos seus pensamentos. Deus desce até o homem de gênio, enquanto o mago ascende até Deus. O homem de gênio é uma espécie de inúmero, que atrai intermitentemente. O adepto é uma potência conversível, um elo consciente da terra com o céu. Um ser que pode permanecer à vontade na terra, desfrutar de suas vantagens e colher seus frutos. Ou subir ao céu, identificar-se com a natureza divina e beber a largos goles a ambrosia celeste. No umbral do mistério, Stanisla de Guaita. Aqui é nossa singela homenagem a esse mestre do passado. Meditemos. Meditamos. 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 Meditamos.